Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem maravilhosa pra vocês, maquiagem aí pro carnaval. Uma maquiagem pra quem não gosta muito de ousar, com glitter, cores e tudo mais. Eu quis fazer uma coisa mais básica, digamos assim, só que claro, não deixando de lado a ideia do colorido, do carnaval. Eu usei colorido só aqui embaixo na linha d'água, gente, os cílios. Vocês podem ver que na pálpebra tá bem básico assim, só mesmo um com o campo bem marcado e o delineador. E o que dá o diferencial é esse efeito colorido na linha d'água. Achei muito legal. Eu me inspirei numa maquiagem da Crispy Makeup. Não sei, eu acho que eu achei no Facebook e acabei salvando há um tempo atrás. Sempre que eu vejo uma maquiagem legal, eu acabo salvando numa pasta aqui no meu computador. E aí eu já tava dando uma olhadinha pra ver o que combinava aí com o carnaval. E achei bem legal essa ideia, essa ideia do colorido na linha d'água. Eu espero muito que vocês gostem. A maioria dos produtos que eu vou usar no vídeo são da loja Rosa Choque e da loja Debshop. O meu cupom de desconto na loja Rosa Choque é BAFERRAZO, tá, meninas, vai estar aqui na tela. E é isso. Vamos lá fazer esse tutorial, então. Bom, então, primeiro de tudo, a gente vai começar passando em toda a pálpebra um fixador de sombras. Pra quem não tem um fixador de sombras, meninas, pode usar um corretivo, tá, da cor da pele. Que também dá super certo. Hoje eu vou usar cores neutras na pálpebra. Eu vou usar a minha palheta de 88 cores neutras. Que é essa daqui. Eu vou usar esse bege bem claro, esse marrom e esse marrom aqui, tá. Então vão ser esse bege, que vai ser passado em toda a pálpebra, esses dois tons aqui pra esfumar, tá. Um é mais escuro e um é mais claro. E aí, pra marcar bem o côncavo, eu vou usar o marrom mais escuro ainda. Que vai ser esse da palhetinha da Bobbi Brown, tá. Esse aqui. Então são três tons de marrom. Bom, então eu vou começar com uma... Vamos usar com um pincel de esponjinha, com o bege. E vou aplicar em toda a pálpebra até o côncavo. Desde aqui do início até o final. Bom, isso aí. Agora eu vou pegar um pincelzinho bem fino e vou começar com o marrom mais escuro. Na verdade, o marrom da palheta é de 88, tá. O mais escuro eu vou usar depois. Então eu vou começar marcando bem o meu côncavo aqui. Deixar bem marcadinho. Vim quase até aqui bem no início, tá. Isso aí. Aí eu vou pegar um outro pincel de côncavo, mas também um pouco mais fino. E vou pegar um tom mais claro de marrom. E vou esfumar esse outro marrom aqui. E vou puxando pra cima. Agora, com o pincel mais fofo, eu vou usar... Deixa eu ver aqui como tem. Eu vou usar um mais chatinho, tá. Não é de côncavo esse. Continuar com o marrom, esfumando ainda mais pra cima. E puxando aqui pra fora, no sentido, imaginando uma linha daqui até o final da sobrancelha, é até ali mais ou menos onde que vocês vão puxar. Agora, de novo, com o pincel fino. Eu vou pegar aquele marrom bem escuro e vou voltar aqui pra marcar mais o côncavo. E aí, com outro pincelzinho, esfumar. Na abaixo da sobrancelha, eu vou usar esse bege aqui, da paleta da Bob Brown também, tá. Então, eu vou pegar aquele mesmo pincel, dar uma limpadinha nele, e vou passar aqui no begezinho e iluminar abaixo da minha sobrancelha, já esfumando com o marrom. E agora, o delineador, então, o meu delineador, ele tá um pouco seco, então ele tá um pouco muito de passar. Eu não achei o meu delineador novo, tô tendo que usar esse daqui, que é mais velhinho, e ele tá um pouco seco. Então, eu acho que vai dar. Deixa eu pegar aqui alguma coisa pra passar aí. Então, eu já ia fazer esse traço bem preciso, até aqui no final, pra juntar com esse marrom, já que a gente não usou cor aqui no cantinho externo, né. Bom, então eu vou começar aqui no cantinho externo. Isso aí. E agora, eu vou fazer essa parte colorida aqui de baixo. O que eu vou usar? Isso aqui que eu vou falar, gente, que eu vou usar, fica da responsabilidade de vocês, tá? Que eu vou usar um lápis de boca no olho. Eu acredito que não tenha problema nenhum. É um lápis da NYX. Tô falando isso porque é capaz de aparecer gente dizendo que eu tô indicando uma coisa que pode dar problema no olho, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu tô usando em mim, tenho certeza que não vai dar nada de errado, porque eu fiz esse olho aqui já faz uns 15, 20 minutos, e até agora não me deu nenhum tipo de alergia, nem nada. E a NYX é uma marca maravilhosa. Então, eu tô usando um lápis de boca no olho, esse daqui é o Hot Pink, mas isso fica aqui perto de vocês. É só porque os meus lápis coloridos não estão aqui agora, e eu acho a cor desse lápis maravilhosa. Então, eu decidi passar ele ali na linha d'água, mas isso fica a critério de vocês, se quiserem usar um lápis de boca no olho, tá? Eu acredito que não vai ter problema, mas enfim. Passar bem passadinho na linha d'água, então. Essa cor que eu vou usar aqui embaixo, vocês podem combinar com a cor do abadá de vocês, né? Quem for um carnaval que tem abadá e tal, vocês podem usar azul e verde, conforme a cor do abadá de vocês, que eu acho que fica bem legal. Bom, então eu vou passar um fixador de sombras aqui abaixo também, tá, gente? Bem passadinho pra poder pegar bem esse colorido. Vou passar uma esfumadinha aqui no dedo. E aí com um pintãozinho bem fino, eu vou contornar abaixo, rente aos cílios aqui. Eu vou usar uma sombra lilás da paleta da Caterine Hill. Então, vai ser essa cor, vai ser essa cor aqui, tá? Um laço clarinho, com pouco de brilho. Inclusive, essa é a única sombra brilhosa que eu vou estar usando nessa maquiagem. Todas elas são foscas, opacas. Então, eu vou começar aqui do cantinho terno. E eu vou puxando até o final. Isso aí. E aí o rímel, né, a máscara pra cílios. Eu vou carregar bastante na máscara, porque eu não vou usar os cílios postiço. Mas eu acho que carnaval tem tudo a ver com os cílios, né, com umas coisas assim mais exageradas, digamos assim. Só que eu não tô muito fim de usar cílios hoje, então eu só vou passar a máscara mesmo. Então eu vou usar bastante primer e bastante máscara. Eu vou usar a Ultimate da Mary Kay e por cima um pouquinho das cerdas da Love Alpha. A base que eu tô usando hoje é a base da Yes, em HD. Então a minha cor é a bege média. E estou usando a base em pó da Mary Kay na cor Ivory One em todo o rosto. E um pouco da Bronze 1 pra fazer o contorno, tá meninas? E o blush da MAC, esse Melba. Mas também bem sutil, porque acho que o olho já tá bem colorido, a gente não precisa chamar atenção em outra coisa, né. Então deixa eu passar a máscara. O batom que eu tô usando é um batom da marca Milk Avon. É um rosinha bem delicada. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, meninas. Espero que vocês aproveitem. Eu adorei esse jogo de cores feitos aqui embaixo na linha d'água. Eu acho que fica lindo não só pro carnaval, mas também pra outro tipo de festa. Porque hoje em dia, principalmente agora, o verão é tendência. Cores neon, maquiagem colorida. Então acho que tem tudo a ver. E eu com certeza vou usar pra outras ocasiões e não só pro carnaval. Bom, então se vocês gostaram da maquiagem, deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. E também me sigam no Instagram. Eu vou deixar aqui na telinha o meu nome do Instagram. E também, meninas, curte minha página lá no Facebook, tá. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.